E aí, como é que você está? Eu espero que de coração esteja tudo bem. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva, e nesse vídeo você vai pegar um dos recortes das nossas lives que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Nas lives você vai ter a oportunidade de mandar, de pedir, na verdade, a avaliação do seu token, e a gente vai poder fazer a análise aqui ao vivo. Então fica o convite para que você possa participar junto com a gente. É claro que é muito importante eu pedir a você que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Isso vai nos ajudar a continuar produzindo muito mais conteúdo aqui para o YouTube. Então, reforça aí o nosso trabalho, ajuda a gente a continuar crescendo com o seu like e também com a sua inscrição. E claro, se você tiver algum tipo de dúvida, é só mandar aí através dos comentários que a gente também vai poder te responder. E se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas, dá uma olhada aqui no primeiro link fixado na descrição, que você vai ter a oportunidade de acessar o nosso canal exclusivo lá no Telegram. Então fica o convite, veja todos os benefícios que você vai ter acessando esse canal aqui na descrição desse vídeo. A Everdome foi um ativo que a gente falou sobre ela na pré-listagem. Falamos sobre ela na listagem, falamos sobre a pós-listagem dela, falei que tinha me posicionado sobre esse ativo, inclusive com a visão para fazer ali um dinheiro no curto prazo. Também disse para tomar cuidado na listagem, porque ela daria um pump e depois ela entraria num ponto ideal de compra. E foi exatamente o que aconteceu depois que cresceu bastante, chegou a bater 9 centavos em meio e acabou realizando forte. Mas vamos dar uma olhada aqui no cenário da Dome nesse exato momento, como está o comportamento da Everdome, que amanhã, aliás, nesse sábado, dia 5 de março, vai ser listada aí dentro da Gate.io, uma das maiores corretoras aí do mercado. Everdome nesse exato momento custando aproximadamente 5 centavos. um pouquinho distante ainda da sua TH, que é 9 centavos em meio. Gente, é um bom ativo a Dome. Qual é o problema da Dome? Tem muito supply entrando ainda no mercado, gente. Mas muito supply mesmo, muito supply ainda para entrar. São 7 bilhões agora de tokens, de acordo aqui com os dados do CoinGeek. Inclusive, os dados do CoinGeek estão melhores do que os dados do CoinMarketCap. Por isso que eu abri, inclusive, aqui no CoinGeek. São 7 bilhões de tokens e podem chegar a um supply de 100 bilhões. Não vem todos os tokens para o mercado, porque boa parte desses tokens também ficam presos dentro do próprio sistema. Mas tem muito, mas muito mesmo token para entrar ainda no mercado. Vamos lá. Considerações importantes. O ativo, recentemente, algumas semanas atrás, bateu seu topo histórico, que foi 9 centavos e meio, e depois acabou se consolidando acima dos 5... Acima não, nos 5 centavos. Está realmente se mantendo, desde a consolidação dele. Pode dar um pump amanhã na listagem da Gate. Gente, pode, mas é uma informação que você já sabe. Se fosse para dar pump, ela teria dado anteriormente. Ela teria dado anteriormente no anúncio. O que pode acontecer é que o volume negociado pode aumentar e esse volume negociado pode impactar forte no ativo. Mas eu acho difícil o ativo valorizar 30%, 40%, 50%, 100%, por exemplo, na listagem da Gate. Pode isso acontecer? Claro que pode, porque a ATH dela, em termos de valor de mercado, não é tão distante, gente. Mas, leva em consideração que com a entrada do supply circulante, mesmo com o crescimento do market cap, algumas semanas atrás, pessoal, esse market cap aqui de 358 milhões de dólares, 358 milhões, era próximo já da ATH dela. Acabou entrando muito token no mercado. Por mais que o market cap cresça, ela vai ficar um pouquinho mais distante. Esse ativo para bater hoje, ali, papo de 10 centavos, precisa bater basicamente 700 milhões de dólares. Isso pode acontecer? Pode. Claro que pode ali na listagem da Gate. Ou pode. Mas eu acho que seja bem difícil disso se concretizar. Principalmente, dado que é uma listagem em final de semana, e principalmente os nossos assinantes do canal Ouro, do nosso projeto Ouro, já sabem que é muito normal a gente ver uma queda de mercado, uma queda pequena do mercado, de volumes negociados nos finais de semana. Por mais que o mercado das criptomoedas nunca pare, por mais que o mercado do criptomoedas nunca pare, é muito normal a gente ver uma queda do mercado durante os finais de semana. Então, não sei se esse ativo conseguiria bater sua própria ATH somente com essa listagem da Gate. Porque se fosse para bater, provavelmente ela teria explodido somente no anúncio de listagem. Ela poderia também ter explodido se ela tivesse uma DEX, mas ela já está em uma outra corretora que é quase o mesmo nível da Gate. ou que é a OKX, que é a antiga OKX. Então, acho difícil, acho difícil esse ativo simplesmente sair rompendo ali e crescendo drasticamente. Pode acontecer? Gente, tudo pode acontecer no mercado criptomoedas. Amanhã o Bitcoin pode bater sua própria ATH. Tudo pode acontecer. Mas o fato é que, dado o cenário que nós temos durante essa semana, dado o cenário que nós temos para esse agora final de semana de forma específica, eu acho difícil que a gente veja realmente a Everdome com um potencial para sair rompendo diversos zeros, batendo ali 10 centavos, 12 centavos, 1 dólar, não. Não acredito que isso deva acontecer. Se muito acontecer, ela deve se aproximar ali bastante da ATH, na minha visão. Então, fica aí minhas considerações para que você possa fazer suas ressalvas e entender até onde ela pode chegar com essa listagem. Mas eu acho difícil, cara. Muito difícil ela sair batendo até a sua própria ATH. É possível, mas é também difícil. Então, fica aí a minha consideração sobre essa listagem da Everdome que acontece na Gate.io neste sábado. Vale lembrar para você que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda. O nosso objetivo aqui é realmente passar informação para que você possa melhorar o seu processo de tomada de decisão. Por isso, sempre faça também suas próprias análises. Claro, se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas, mais uma vez, fica o meu convite para que você possa conhecer o nosso canal exclusivo lá do Telegram. Eu tenho certeza que os benefícios disponíveis para você vai agregar demais aí na tua performance dentro do mercado cripto. Eu também deixo o convite para que você assista duas playlists aqui dentro do canal, que é a Top Criptos para 2022 e a análise de criptomoedas. Lá, com certeza, tem muito conteúdo de relevância para você. E eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo aqui também pode ser um conteúdo muito bom para você. Que papai do céu te abençoe demais, multiplique seus investimentos e te ajude a continuar performando muito bem dentro do mercado cripto. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.